Olá, você está acompanhando, revivados por sua palavra, nós estamos estudando o livro de Jó, nossas reflexões. Lembrando a você, eu citei, não deixa de enviar, entrar lá no YouTube e compartilhar com seus amigos as reflexões diárias que a gente faz da palavra. A palavra transforma corações. 2. Chegamos ao capítulo 6 e agora Jó volta a falar. Lá no capítulo 3, Jó fez a sua apresentação diante da sua dor e do seu sofrimento, da perda material e agora o sofrimento físico. Ele faz todo o seu questionamento a Deus, questiona a criação de Deus, por que o Senhor criou tudo isso, por que eu fui criado, amaldiçoa o dia do seu nascimento? E aí os amigos começam a fazer os discursos para contestar tudo o que Jó está dizendo. Lembrando que havia uma base de crença a respeito do sofrimento, que era alguém sofre porque está fazendo alguma coisa de errado. E os amigos começam, o amigo mais velho começa com esse discurso, Jó você tem que confessar. Ontem a gente analisou o capítulo 5, quando o amigo diz assim, conta para Deus tudo, Jó, que sua vida vai ser transformada. Queria dizer para você que essa é uma visão muito limitada a respeito da própria vida, porque eu e você conhecemos gente que é fiel, que se dedica a Deus, gente que procura fazer o que é correto, mas também passa por dor e sofrimento. Talvez estou falando para você que vive essa situação. E agora Jó vai começar a fazer o seu discurso e ele vai fazer alguns pedidos. Eu quero ler alguns versos e depois analisar esses pedidos. Ele começa assim. Então respondeu Jó no verso 1, Oh, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Ele começa dizendo assim, olha, se vocês entendessem, se vocês na realidade soubessem o que eu estou passando, por isso que eu fiz todo esse desabafo. Então ele já começa colocando, ele faz assim, ele faz, considera tudo que você está falando, ele faz, porque você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que está no meu coração. Aí é aquela, o grande desafio, né, da empatia, do colocar-se no lugar do outro. É a compaixão, e esses dias eu li uma frase, até anotei aqui na minha Bíblia, compaixão é sentir sua dor no meu coração. Disse uma vez uma criança para alguém, compaixão é sentir a sua dor no meu coração. Em outras palavras, Jó está começando a sua, seu contra-argumento com ele faz, dizendo assim, sinta, ele faz, a minha dor no seu coração, daí você não ia fazer, não ia falar o que você falou. A sequência, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, essa descrição poética, a gente perde um pouquinho no português, mas reflete a dor, ele diz assim, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, porque Jó também tem uma visão equivocada de tudo o que está acontecendo. E eu citei isso lá no início, e Jó vai concluir o livro, vai concluir a história, sem saber exatamente o que aconteceu com ele. É a vida, sabe? É a vida muitas vezes como ela é. A gente não sabe todas as razões por que as coisas acontecem. E querer explicá-las é aumentar ainda mais a dor, por isso a confiança é o caminho. E ele vai fazendo descrição, né? Verso 5, por exemplo. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à forragem? Quem está bem vai ficar reclamando? É isso que ele está dizendo? Não, eu estou fazendo isso porque está insuportável. No verso 8, ele vai dizer, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o meu anelo. Lembra? Ele vai depois, na sequência, enfatizar ainda mais isso. Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? É insuportável essa dor. Lá no verso 10, ele diz, isto ainda seria a minha consolação. Vou ler o verso 9. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me e que soltasse a sua mão e acabasse comigo. E isto seria a minha consolação. Me mata, Senhor. Não estou suportando, me mata. E saltaria de contente a minha dor. Que ele não poupa. Porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? A gente vai analisar um pouquinho mais para frente essa palavra aqui. A palavra esperar, no livro de Jó, ela se aplica de uma forma muito interessante. A palavra originalmente, ela dá a ideia, ela vem de um substantivo que é um fio esticado, como uma corda. Ele não tem mais essa esperança. Ele não vê o final. Ele não consegue suportar, porque a esperança é o fio esticado. Mas ele não vê, ele não tem mais essa... Ele não vê o final, ele não vê a solução. E a gente vai analisar isso um pouquinho mais para frente. Como a perda dessa esperança faz com que Jó chegue ao desespero, angústia. É o que talvez acontece com a gente. Estou falando para você hoje que esteja vivendo essa situação. Não vê esperança para uma situação que você está passando. Não vê esperança para a solução do seu problema. Quero dizer que ao longo de todo o livro de Jó, Deus ouve. E ele está do lado. Por isso que Jó vai suportando. E lá no final, Deus vai falar com Jó. É interessante que Deus vai fazer 77 perguntas para Jó. E Jó não vai conseguir responder nenhuma. Porque aí Jó vai compreender. Mas isso é mais para frente, tá? Isso é lá para frente. Vamos continuar aqui no verso 14, que é o pedido agora. O pedido de Jó para o seu amigo. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. A menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então aqui ele faz o primeiro pedido. Por favor, tenham compaixão de mim. Sintam a minha dor. Tenham empatia comigo. Se coloquem no meu lugar. E ele vai fazendo a descrição disso. E lá no verso 34, ele faz um outro pedido. Ou melhor, no verso 24. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que eu tenho errado. Por favor. Tenham compaixão de mim. E me ensinem. Me ajudem a entender. Não acusem. Não me acusem. E ele disse. Eu não me aparto da palavra. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou fiel a esse Deus. Por favor, me ensinem. Me esclareçam. Mas não acusem a situação. A situação em que eu estou vivendo. Não me acusem. Para que essa dor seja ainda maior. Verso 25, ele diz. Oh, como são persuasivas as palavras retas. Mas que é que repreende a vossa repreensão? O que está valendo tudo o que vocês estão falando? As palavras retas são persuasivas. Mas aquilo que vocês estão fazendo não tem significado nenhum. Você sabe que naturalmente o indivíduo que sofre, ele gasta suas energias emocionais, sabe? Suas energias mentais, né? Para suportar aquela dor. Eu estou falando para você que talvez ao final de cada dia tem chegado esgotado, fatigado emocionalmente, mentalmente. Porque você enfrenta, eu já citei aqui talvez, uma peregrinação de casa para o hospital. De uma receita de um novo medicamento, de um novo tratamento. E isso para você parece ser insuportável. Estou falando para você que talvez acompanhe alguém assim. Você tem alguém em casa que está doente. Você sabe quanto isto te fatiga, te consome. E diante de toda esta fadiga, todo esse desgaste, vem alguém e diz o que não sabe. O Jó está dizendo assim, não, não façam isso comigo. Verso 26, acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Vocês acham que... Eu não estou falando uma coisa sem sentido? Vocês acham que tem sentido? Tem significado isso? Até sobre o órfão lançareis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Vocês estão especulando minha vida? Me impressiona a lucidez mental de Jó. Em poder argumentar claramente, mesmo diante dessa situação. E estão dizendo assim, vocês estão especulando, estão deduzindo o que eu estou fazendo? Não façam isso. Agora, pois, se sois servidos... Verso 28, olha que pedido lindo. Olha que pedido maravilhoso. Deus, se sois servidos, olhai para mim. Olhai para mim e vede que eu não minto na vossa cara. Que discurso. Que fala de alguém que está certo do que está fazendo. Alguém que está sendo sincero diante de Deus. Ele olha e diz assim, Se vocês realmente querem me ajudar, Olhem para mim aqui, olhem para mim. Eu vou dizer aqui, nos olhos de vocês. Tornai, verso 29, tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai, repete, a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Ele está dizendo, por favor, façam aquilo que é correto, estejam comigo, mas acreditem em mim. Eu estou sendo sincero com eles. Eu sempre fico imaginando, eu não sei se você já assistiu um filme que você desejou outro final. Não sei se já aconteceu isso contigo. Eu já assisti um filme pela segunda vez, alguns, né? Que eu gostaria que fosse outro final. Mas nem sempre é outro final. E eu fico aqui imaginando. Como seria a descrição do livro se os amigos realmente tivessem ouvido o Jó? Tá bom, Jó? A gente vai dar um voto de confiança para você, tá? Vamos ficar do seu lado aqui, vamos procurar. Vamos entender junto. Ou vamos pelo menos conversar com Deus. Não vamos procurar entender, porque talvez a gente nem tenha explicação. Mas vamos ficar junto aqui, confiando em Deus, porque o Senhor será contigo. Como seria? Como seria? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas aqui vem a lição para mim e para você. Que talvez eu e você precisamos ouvir isso. E pararmos de sermos inconvenientes diante da dor do outro. Pararmos de fazer julgamentos e ouvirmos aqui o pedido de Jó. Pedido esse que se repete lá, que começou lá no verso 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Eu quero, nesse momento, falar para você que talvez esteja necessitando de compaixão. Quero orar por você, tá? E mais uma vez, como ontem, quero orar por nós, que talvez devemos demonstrar compaixão. Que a gente tenha essa sensibilidade. Que a gente tenha essa sensibilidade. Que o Senhor nos dê forças para isso. Se você está sozinho agora, passa por um momento muito difícil e necessita da compaixão. Se eu estou falando para você que talvez esteve em uma comunidade religiosa. E clamou por compaixão e não a recebeu. Não desanime na caminhada, da caminhada. Lembre-se, o Senhor pode refazer os caminhos. Nós vivemos, às vezes, em ambientes que nós esperamos algo e isso não acontece. Pode ser dentro da sua própria casa que você precisou de compaixão e não recebeu. Mas não desista. Não desista. O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Amanhã nós vamos voltar. Porque agora Jó, olha, para os amigos não tem jeito. E aí ele vai conversar com Deus de novo. E essas conversas com Deus são impressionantes. Eu quero orar nesse momento por você. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Se alguém necessita da compaixão, do abraço, que ele sinta-se abraçado e amado por ti. E que o Senhor nos dê também condições de termos compaixão com aqueles que vivem ao nosso redor. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. A gente está junto aqui mais uma vez. E nós nos encontramos amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.